Oi pessoal, aqui de hoje eu sou da Psicletaria Londrina, vou estar apresentando para vocês o Farol e Pisca Alerta Absolute JY7058. O Farol JY7058 conta com LED capaz de gerar até 40 lúminas, em modo máximo mantendo a visão constante e ambiente noturno. Com o Pisca Alerta JY6090, contém 5 LEDs com 2 pilhas que funcionam por até 40 horas no modo mais lento e 20 horas no modo constante. Utilizado para as passeias noturno e de longa duração, promovendo mais segurança para a sua pedalada. Um produto de alta qualidade que está com preço bem acessível. Vem conferir aqui na Psicletaria, deixe o like e se inscreva no canal. Muito obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri